Às vezes encontramos coisas estranhas em lugares inesperados, coisas realmente bizarras e incomuns de se achar normalmente. Desde um cofre no meio do nada, até uma sopa de mais de 2.400 anos. Nesse vídeo veremos 10 descobertas bizarras encontradas em lugares inesperados. Destilaria medieval Você já se perguntou como é o sabor do uísque mais antigo do mundo? Arqueólogos, de forma inesperada, descobriram uma estrutura medieval na Abadia de Lindores, localizada na Escócia. E o que eles encontraram foi uma destilaria que data da Idade Média. A estrutura desenterrada no local continha carvão, cevada, aveia e trigo. Há cerca de mil anos, os monges da Abadia usavam esses ingredientes para produzir o que hoje conhecemos como uísque escocês. Eles continuaram a fabricar uísque até aproximadamente o século XVI, quando a Abadia foi atacada e destruída. No entanto, a tradição foi revivida e hoje existe a Lindores Abe, onde se continua a produzir uísque de alta qualidade e sabor refinado. A descoberta da destilaria medieval na Abadia de Lindores não só acrescenta uma peça valiosa ao mosaico da história do uísque escocês, mas também celebra a resiliência e a continuidade de uma tradição secular. A Lindores Abe continua a preservar e promover esse legado, oferecendo ao mundo uma ligação tangível com o passado. Um navio transformado em refúgio natural. Agora vamos dar uma olhada nesta floresta flutuante no porto de Sydney, Austrália. Sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais misteriosas e intrigantes do planeta. Esse navio foi construído em 1942 nos Estados Unidos como um navio de carga, servindo na Segunda Guerra Mundial transportando suprimentos para as tropas americanas no Pacífico. Mas, em 1946 ele seria levado a Sydney na Austrália para ser descartado e desmantelado, mas ao invés disso ele foi deixado flutuando na costa de Sydney sem nenhum motivo aparente. Muitos naufrágios podem ser encontrados na região conhecida como Baía de Omebus. Porém, o navio de guerra SS Airfield pareceu ter sido escolhido pela própria natureza. Árvores e plantas logo começaram a brotar em seu casco. Décadas se passaram desde que as primeiras pitangas verdes cresceram no navio abandonado, mas ele continua flutuando até hoje. Por essa razão, a Ilha Navio se tornou uma das atrações turísticas mais populares da região, devido a sua singularidade e beleza. Um navio que testemunhou a guerra agora abriga seu próprio pequeno ecossistema de animais e plantas. Barco salva-vidas abandonado Não é incomum ver barcos navegando pelo mar, mas quando um barco salva-vidas foi encontrado abandonado em um dos lugares mais isolados do planeta, muitos ficaram confusos. A Ilha de Bové é uma ilha desabitada localizada no Oceano Atlântico Sul, que é uma das áreas mais remotas e inacessíveis do mundo. Em 1964, um barco salva-vidas foi encontrado na ilha por uma expedição sul-africana de pesquisa científica. O barco estava em bom estado, mas não havia sinais de ocupação humana recente na ilha. Uma expedição investigou uma área ao redor da ilha, mas não encontrou nenhum sinal de vida ou evidência de como o barco chegou naquele remoto lugar. Esse caso permaneceu um mistério por um longo tempo, até que recentemente descobriu-se que uma embarcação em 1958 parou próximo da ilha, onde alguns tripulantes foram com o bote até a terra firme, mas não conseguiram retornar devido às condições do tempo, ficando cerca de três dias presos na ilha. Eles foram resgatados de helicóptero deixando o barco para trás, sendo descoberto anos depois em outra expedição. A ilha de Beauvais continua sendo um lugar misterioso e pouco explorado até os dias atuais. Mensagem mais antiga em uma garrafa Você já deve ter visto aquelas garrafas com uma mensagem dentro que é jogada ao mar para que outra pessoa encontre, certo? Bom, pode parecer romântico, mas não faça isso pois você pode estar poluindo o oceano ao invés de se conectar com alguém. Em 2018, na costa oeste da Austrália, na praia de Wed Island, Tony Ailman, uma moradora local, descobriu a mensagem mais antiga encontrada em uma garrafa. A mensagem dentro da garrafa foi escrita em alemão e datada de 12 de junho de 1886, o que significa que tem cerca de 135 anos. A mensagem pedia que o destinatário notificasse o consulado alemão em Melbourne, sobre a localização da garrafa e dos dados que foram encontrados. A mensagem também mencionava o nome do navio alemão Paula, que estava em viagem de Cardiff, no país de Gales, para Makassar, na Indonésia. A descoberta da mensagem histórica forneceu uma nova visão sobre as correntes oceânicas e a história marítima da Austrália e do mundo. A garrafa e a mensagem estão agora em exibição no Museu Marítimo da Austrália Ocidental. Cemitério de Navios O cemitério de navios no deserto do Uzbequistão é um local peculiar e pouco conhecido que abriga centenas de navios enferrujados e abandonados no meio do deserto. Localizado perto do Mar de Aral, que já foi um dos quatro maiores lagos do mundo, o cemitério é resultado de um projeto soviético de irrigação que falhou. Na década de 1960, o governo soviético iniciou um plano de irrigação maciço para transformar as vastas extensões do Uzbequistão em uma região agrícola próspera. O plano envolveu a construção de uma série de canais para desviar a água dos rios Amudaria e Cerdaria para as áreas agrícolas. No entanto, o projeto foi mal concebido e executado, levando a uma série de consequências devastadoras. Como resultado da irrigação excessiva, o Mar de Aral começou a encolher e secar rapidamente, deixando para trás uma vasta extensão de terra seca e salgada. Os navios que antes navegavam no Mar de Aral ficaram encalhados na areia. Hoje, o cemitério de navios é um local popular entre os turistas, embora o governo do Uzbequistão tenha tomado medidas para preservar a área e impedir a exploração descontrolada do local. Pesca da sorte Não sei vocês, mas da última vez que chequei não brotavam joias de dentro dos peixes. Bem, um caso curioso aconteceu em Chapel Street, Leonards, Lincolnshire na Inglaterra. Christopher Higinton, estava pescando quando sentiu uma fisgada na linha, quando ele viu o peixe que havia capturado tinha uma aliança presa dentro de seu corpo. Christopher ficou espantado, e como já planejava pedir sua mulher em casamento há algum tempo, achou o momento perfeito e pediu-a em casamento. Não se sabe da onde aquele anel veio, mas parecia já ter bastante tempo que ele estava no fundo da água. Patinhos de borracha no oceano Os patinhos de borracha são considerados o brinquedo de banho número 1, no entanto você sabia que é possível encontrá-los vagando pelos oceanos da Terra? Em 1992, um cargueiro que ia da China para os Estados Unidos acidentalmente derrubou um contêiner com 29 mil patinhos de borracha no mar, por causa de uma tempestade. Embora o incidente pareça algo comum, ele acabou sendo um evento importante para a ciência do oceano. A partir daquele momento, os patinhos de borracha começaram a flutuar pelos oceanos, viajando milhares de milhas e sendo levados por correntes oceânicas em todo o mundo. Os patinhos de borracha foram levados por correntes em direção ao Alasca, Canadá, Estados Unidos e outros lugares. Alguns foram encontrados em praias de países distantes, como Austrália, Escócia e Grã-Bretanha. Graças a esses patinhos de borracha, os cientistas conseguiram estudar as correntes oceânicas e entender melhor como operar as correntes marinhas e o movimento dos detritos oceânicos. Esses patinhos perdidos no mar são um exemplo do impacto humano no meio ambiente e como pequenos eventos podem ter consequências surpreendentes. Mil dentes humanos. Encontrar um dente humano nos arredores da sua casa, não parece tão estranho, algum dos antigos donos pode tê-los jogado fora, mas encontrar mil dentes humanos atrás da parede de sua casa é assustador. Foi isso que aconteceu, em um edifício na Diórdia, foram achados mil dentes humanos nas paredes, mas logo se descobriu que o antigo dono era dentista, mas mesmo assim você que é dentista, qual seria a necessidade de guardar tantos dentes assim na parede? Bom, esse mistério até hoje não foi resolvido, se você tem alguma teoria, deixe nos comentários para sabermos. Escova de dente dentro de um corpo. Ser médico na emergência pode proporcionar diversas experiências bizarras, imagine a reação de um médico na China ao ver um paciente com uma escova de dente presa na garganta. Isso aconteceu quando um homem que estava sonolento disse que foi escovar os dentes, então sua escova ficou presa na garganta, e a cada tentativa de tirá-la ela afundava mais, então ele logo correu para o hospital. A escova tinha 15 centímetros, e por mais que parecesse cena de filme de comédia, é algo bem possível de acontecer, pois nosso cérebro também tende a fazer coisas não tão inteligentes, ainda mais em estado de sonolência. Agora lembre de não escovar os dentes quando estiver assim, pois é uma possibilidade. Anel de casamento perdido Quando era criança Cindy estava brincando na calçada da casa de seus avós quando descobriu uma aliança no chão, como ela era uma criança não deu importância e guardou o anel por mais de 40 anos. Depois desse tempo, ela lembrou dessa joia que havia achado e resolveu procurar os donos, sem que ela soubesse um casal que morava do outro lado da rua da casa de seus avós possuía esse anel que ela achou, e felizmente o anel tinha as iniciais do casal em seu interior, assim como as datas do casamento em julho de 1969. Rapidamente ela descobriu que os donos eram vizinhos de seus avós todo esse tempo. O anel então foi entregue a eles, encontrando finalmente o seu caminho. Hora do tópico de hoje Isso caiu do céu mas ninguém sabia o que era, um caçador alegou ter achado um misterioso objeto no meio da floresta, ele não sabia o que era e decidiu tirar uma foto, no dia seguinte ele voltou ao local e não havia mais nada lá. Ele então decidiu postar a foto na internet para obter alguma explicação. Claro que muitos tem dúvidas sobre a veracidade dessa imagem, alegando ser uma farsa do caçador, outros dizem se tratar de alguma espaçonave alienígena. O que você acha? Seria uma farsa ou realmente algo extraterrestre? Interessante a imagem ter uma qualidade tão baixa né? Cofre misterioso Mais uma coisa estranha para nossa lista de hoje. Encontrar um cofre no meio do nada, pode ser sinal de um grande tesouro ou talvez uma grande maldição. Bem em 2020 um grupo de pessoas descobriram esse misterioso cofre na beira de um campo em Nova York. O cofre estava coberto com sujeira e ferrugem e pesava cerca de 300 kg, era necessário algo pesado para transportar o objeto até o meio do campo. A notícia se espalhou tão rápido que dezenas de pessoas tentaram abrir o cofre, que tinha um bilhete dizendo que quem o abrisse poderia ficar com o que tinha dentro. O agricultor dono das terras não faz ideia de quem colocou aquele cofre na sua propriedade, mas resolveu guardá-lo em seu celeiro, até hoje não se sabe o que tem dentro desse misterioso cofre. Sopa de 2.400 anos Em novembro de 2020, foi relatado que arqueólogos chineses descobriram uma panela contendo uma sopa de cerca de 2.400 anos em um sítio arqueológico na cidade de Xi'an, na província de Shaanxi, China. A sopa foi encontrada em uma tumba pertencente à dinastia Qin, que governou a China há mais de 2.000 anos. Segundo os arqueólogos, uma panela de bronze continha cerca de 3,5 litros de sopa, que ainda estava relativamente bem preservada, apesar de sua idade avançada. A sopa era composta por pedaços de carne de porco, ovos e vegetais, e provavelmente foi colocada na tumba como uma oferenda aos mortos. Acredita-se que a sopa tenha sido cozida com uma técnica chamada dupla fervura, na qual os ingredientes são cozidos duas vezes em fogo brando para aumentar o sabor e a textura. A descoberta foi considerada um achado notável pelos arqueólogos, pois a sopa de 2.400 anos oferece uma visão rara da culinária da dinastia Qin e das tradições funerárias da época. Acredita-se que a tumba pertence a uma família nobre ou a um funcionário do governo da dinastia Qin. No entanto, como a sopa contém bactérias e outros organismos que podem ser perigosos para a saúde humana, ela não será consumida. Em vez disso, os arqueólogos disseram que pretendiam realizar mais pesquisas sobre a sopa e seus ingredientes para entender melhor a dieta e a culinária da China antiga. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.